Olá, boa noite. O presidente em exercício, Michel Temer, se reuniu com uma equipe de ministros para fazer um balanço das Olimpíadas Rio 2016. Depois do encontro, ele conversou com jornalistas. Veja como foi. Eu quero cumprimentar a todos, fazer uma breve declaração logo depois de fazer uma das últimas reuniões da organização das Olimpíadas. Vocês sabem que ao longo do tempo, lá em Brasília e aqui no Rio de Janeiro, a comissão organizadora se reuniu inúmeras vezes e eu confesso que nos primeiros momentos, especialmente nas primeiras reuniões em que participei, havia uma grande preocupação com os temas fundamentais das Olimpíadas, como segurança, organização, tranquilidade institucional e o que nós assistimos desde o momento da abertura das Olimpíadas, naquele espetáculo maravilhoso, a que todos assistimos, foi uma tranquilidade absoluta no Rio de Janeiro. Ainda há pouco comentávamos do número imenso de turistas que andam tranquilamente pelas ruas do Rio de Janeiro e participam ativamente de todos os jogos. Este é um ponto. O segundo ponto, portanto, segurança absoluta que se deu por força desta interação entre União, Estado e município. Por outro lado, vocês sabem que o Brasil está fazendo, digamos assim, bonito nas Olimpíadas. Já são 14 medalhas obtidas pelo nosso país. Ainda temos vários jogos nestes próximos três dias e, certas e seguramente, outras tantas medalhas virão para o Brasil. Haverá, portanto, um reconhecimento mundial da capacidade de organização e de estruturação do Estado brasileiro em face de um evento internacional. Mas eu quero dizer e quero registrar, salientar, dizer em letras garrafais, que as Olimpíadas terminam, os primeiros jogos olímpicos terminam no domingo, mas logo depois, a partir do dia sete, nós temos um evento importantíssimo das Paralimpíadas e agora ainda tratávamos deste tema. Eu quero insistir, digamos assim, na mesma presença, na mesma torcida, no mesmo entusiasmo que os brasileiros demonstraram na abertura e durante os Jogos Olímpicos, que este mesmo entusiasmo se verifique durante os Jogos Olímpicos. Acho que é uma coisa importante para o Brasil, importante para o mundo, importante para aqueles que vão participar das Paralimpíadas. Muito obrigado a vocês. Eu estou pedindo para reservar para as Paralimpíadas, porque eu virei nas Paralimpíadas. Eu vou pedir para as 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 Paralimpíadas.